usar o tempo que desejar para esse debate. Tenha a palavra a vossa senhora. Boa tarde, senhores senadores, querido senador Eunício Oliveira, que preside a sua comissão especial, senador Jorge Viana e o querido relator, senador Pedro Taques, senadora Marta, senador Mentel, senadora Ilidze, senadora Luísio. É uma honra muito grande para a Ordem dos Advogados do Brasil e para a advocacia brasileira ter sido convidada para debater este tema. O Código Penal de 1940 merecia uma análise e o Senado Federal foi muito oportuno, mais uma vez, em possibilitar esse debate para a sociedade brasileira. A Ordem dos Advogados do Brasil ainda não teve oportunidade, e digo aos senhores com muita tranquilidade isso, de fazer uma análise aprofundada, uma análise como essa legislação merece ser feita, e muito menos das suas possíveis repercussões em todo o ordenamento jurídico e, sobretudo, na vida das pessoas. Reconhece esse esforço do Senado Federal, reconhece que a matéria precisava desse pontapé inicial, entretanto, está muito preocupada com o curto prazo para os debates. Esse é um Código que mexe diretamente na vida das pessoas, esse é um Código que cuidará especificamente do bem maior do ser humano, que é a liberdade. Por isso, é necessário que tenhamos a compreensão, e é nesse sentido que trago inicialmente, Senador Eunício, um apelo da advocacia brasileira para que haja uma dilatação dos prazos, a fim de que se possa fazer uma análise mais aprofundada, muito mais maturada. Para nós, com uma comissão que formamos, no mínimo precisaremos de 90 dias para fazer essa análise, dessas repercussões que o Código Penal poderá trazer na vida das pessoas. E é evidente que já houve audiências públicas, já houve debates, mas a forma final só agora foi apresentada. E nós precisávamos ter conhecimento do todo para podermos posicionar e tentar contribuir no aperfeiçoamento dessa legislação. Há uma preocupação da advocacia brasileira, de um modo geral, é se fazer ou se construir legislações a partir do clamor popular. É algo que nós temos que ter um pouco de cautela. É evidente que a sociedade brasileira, o cidadão brasileiro, já não tolera mais a impunidade, já não tolera mais uma série de desmandos que acontecem no dia a dia e que repercutem em suas vidas. Entretanto, não é por conta disso que nós devemos nos precipitar do ponto de vista da construção de uma legislação tão importante para o nosso país, para a vida das pessoas que façamos isso sem uma devida cautela, sem uma devida análise, sem uma devida apreciação. Por isso, é muito importante que tenhamos esse conceito muito claro. E há algumas situações que nos trazem essa reflexão dentro de uma análise muito rápida que fizemos desse tema. E, só para que se possa ter uma avaliação disso, o Código traz para o debate propostas extremamente polêmicas, como a questão do bullying, a discriminação, a questão ambiental em si, o abandono, maus-tratos animais, enfim. Esses tipos todos, que passaram a ser, muitos deles, criminalizados, eles precisam de uma reflexão, sobretudo, do ponto de vista da parte sociológica, etc., senadora Marta. Por exemplo, a questão do bullying em si. Há uma reflexão a respeito disso que a advocacia faz, que essa é uma questão que não deveria ser criminalizada, e sim objeto de políticas públicas de educação, etc., seja do lar, seja na própria escola, com o objetivo de não tornar uma questão que é social uma questão policial, fazendo com que a polícia entre nos lares ou nas escolas para resolver alguma coisa que poderia ser resolvida a partir de uma outra Constituição. Mas é apenas isso uma reflexão muito rápida. Mas trago para os senhores algumas perplexidades que tivemos em relação à desproporcionalidade das penas. E vejo a importância de se discutir a questão ambiental, vejo que criminalizar essa situação é um caminho, mas não sei se o melhor caminho. Temos aqui, por exemplo, alguns tipos. Modificar ninho de espécies silvestres, pena de 2 a 4 anos. Adquirir penas de espécies silvestres, 2 a 6 anos de pena. Aí temos o abandono de incapaz, senadora Luiz, com a pena de 1 a 4 anos. Será que é importante, claro, o passarinho, preservar as espécies? Mas o homem fica no segundo plano, do ponto de vista da proteção. Portanto, e outras situações poderíamos trazer também que gerariam uma certa perplexidade em todos nós. Por exemplo, a gestão fraudulenta. Hoje, se debate na ação penal 470, no Supremo Tribunal Federal, o conhecido Mensalão, a questão de uma gestão fraudulenta por parte de um banco. Se os seus administradores forem condenados, senador Onísio, pela legislação atual, eles poderão ser condenados entre 3 a 12 anos. O novo Código está a sugerir uma pena de 1 a 5 anos, diminuindo o que hoje existe em termos de condenação e de penalização para a gestão fraudulenta. E olha a perplexidade que isso pode causar ou o contrassenso que isso pode causar. Alguém é condenado, nesse processo que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, há uma pena de 3 a 12 anos e agora depois entra em vigor um Código que tem uma penalidade ou uma penalização menor. É algo que precisa de uma reflexão, de uma apuração maior. Há uma situação em relação a isso que também nos leva a refletir. Há nesse tipo penal aqui da gestão fraudulenta uma cláusula que permite que o juiz dobre a pena, dependendo das circunstâncias como aconteceu. Ora, nenhum ordenamento jurídico no mundo, senador Onísio, nenhum ordenamento jurídico do mundo possibilita que isso aconteça. O juiz, dentro de um critério subjetivo, ainda que não seja, mas o que se permite, no máximo, é que se majore a pena em um oitavo, nunca que se dobre a pena. Então, são questões que precisam de uma reflexão maior. Por exemplo, o crime de racismo não tem pena fixada. Então, como a comissão pode, o senador Pedro Taques pode sugerir que isso aconteça. Mas a gente vai analisando e fica com um pouco de dúvidas a respeito da questão como um todo. Por exemplo, o terrorismo, senadores, seria, pelo que está no tipo penal aqui, seria causar terror nas pessoas, na população de modo geral. Então, que terror seria esse? Qual o critério? Que tipo de terror? Explodir alguma coisa em algum lugar, etc. Então, é necessário uma maior amarração dessas situações como um todo. Há outra situação, por exemplo, que é muito debatida, da evasão de divisas. É algo que, se o cidadão brasileiro sair do Brasil hoje com mais de 10 mil dólares e for para a Disney com sua família, com 10 mil reais, ele pode ser preso, porque foi para a Disney com 15 mil reais no bolso. Agora, há o chamado dólar cabo, que permite que os doleiros mandem dinheiro para o exterior, etc., cujo valor é muito superior a esse e, a nosso ver, essa conduta está descriminalizada pelo atual Código, ou pela proposta que está vindo aí. Portanto, são questões que nos fazem refletir a respeito da oportunidade de, sem debater mais aprofundadamente essa matéria, já se decidir, já se levar com uma lei aprovada pelo Parlamento. Por isso, a Ordem traz essas preocupações, quer fazer essa ponderação para os senhores. Nós designamos uma comissão de grandes juristas que precisará, pelo menos, de 60 a 90 dias para poder fazer uma análise debruçando-se diariamente sobre essa matéria e para poder ter uma análise completa a respeito do Código e as suas repercussões. Eu quero crer que, e essa ponderação que fica, e lamento frustrar toda essa audiência, os senadores, de não trazer mais elementos, porque hoje a Ordem ainda não tem um posicionamento fechado em torno da matéria. Ela tem preocupações, preocupações muito grandes e preocupações dos advogados brasileiros que militam na área, no dia a dia, em relação à aplicação da legislação penal. Por isso, pondero que, se houver a possibilidade, seria muito bem-vindo para todos nós um debate mais aprofundado sobre o tema, senador Enício. Fica aqui essa nossa contribuição. E, para não trazer somente essas preocupações, essas perplexidades, que aqui elencamos muito rapidamente, mas não poderíamos deixar de aceitar jamais um convite feito pelo Senado Federal, na pessoa dos senadores Eunício, Pedro Taques e Jorge Viana, para que aqui estivéssemos trazendo a nossa contribuição, por isso pedir ao presidente do Instituto dos Advogados do Brasil, Fernando Fragoso, que aqui me acompanha, para que ele, não só como presidente de um grande instituto, que é referência à advocacia brasileira, mas como um advogado criminalista que eu é, pudesse também contribuir, já que eu terei que me ausentar, porque hoje está reunindo o Conselho Federal da OAB aqui em Brasília e nós reunimos uma vez por mês, dois dias. Então, eu, como presidente do Conselho, preciso estar presente para debater algumas questões, até que adiantei com o senador Aloysio ainda há pouco, que dizem respeito à questão eleitoral interna da OAB, que é necessário um regramento também para que não haja abuso, que a gente tanto critica em relação às outras campanhas e gostaria muito que a nossa também não incorresse nesse mesmo equívoco. Por isso, eu peço permissão, se for o caso, daqui a pouco mais me retiro, senador Eunício, senador Pedro Taques, mas jamais poderia deixar de contribuir com o Senado Federal, que tem sido uma instituição de grande respeito, de grande consideração por toda a população brasileira e, sobretudo, pelos advogados do Brasil. Por isso, trago essas contribuições e peço para que o doutor Fernando Fragoso, assim que for deferido, me substitua para que se dê andamento aos trabalhos. Obrigado.